A movimentação de cargas no Porto de Santos alcançou em maio quase 16 milhões de toneladas, a melhor marca para o mês. Mais uma vez, os volumes do agronegócio lideram um crescimento, tanto em maio quanto no acumulado do ano. Destaque para o açúcar, que no acumulado do ano teve crescimento de 65% nas vendas pelo Porto. Outro produto que se destacou foi o café em grãos, com alta semelhante ao açúcar. Os dados são da Autoridade Portuária de Santos, empresa pública vinculada ao Ministério dos Portos e Aeroportos. Com expectativa de melhores preços para esta safra, teve início a colheita da uva Niágara em Pirapora, Minas Gerais. Segundo o Portal HF Brasil, as cotações devem se sustentar na região porque, em algumas roças, a qualidade das frutas deixa a desejar por conta das altas temperaturas durante o último mês. A situação deve se reverter nos próximos dias com a melhora do clima local. Além disso, a concorrência da Praça Mineira deve diminuir com o fim da colheita da safrinha da uva de mesa em diversas praças paulistas, como em Louveira e Indaiatuba. Os preços do algodão em pluma têm oscilado no mercado brasileiro, mas seguem próximos da paridade de exportação. O indicador CPEA fechou esta terça-feira a R$ 391,00 por libra-peso, leve variação de 0,66% ao dia. Segundo pesquisadores do Centro de Estudos, os momentos de baixa são influenciados pelo enfraquecimento dos valores internacionais e da indústria. Já as altas estão relacionadas a uma posição firme de vendedores que ainda detém a pluma de qualidade para negociar.